Mais um fato curioso aqui na Irlanda. A gente está no primeiro dia do nível 5, do lockdown, ou seja, tudo fechado, tudo. Menos uma coisa. Vamos ver se você consegue entender essa lógica. Não pode trabalhar, não pode pegar ônibus, não pode trafegar, de carro de um lado para o outro, tudo fechado. Mas a escolinha com as crianças sem máscara pode, olha só. E todos eles ficam juntos o tempo todo. Então, cara, sério, eu não consigo entender, sério, essa lógica aqui. Olha aqui. As crianças todas aqui. Tudo brincando, elas ficam estranhando. Vê um preto andando na rua, eles acham... Eu sou o retrato falado mais fácil que tem aqui. Eu e Tainara. Pegou Tainara, anota ali o cabelo, pele morena, acabou. Acha rápido na delegacia. Olha lá, que gracinha, elas ficam vendo o cachorro, porque a gente está com o cachorro. Elas querem ver. Olá! Não, eu dou um chão. Muito bom. Então, tadinha, as crianças não têm culpa. Diga oi! Ai, que bonitinho. Ela irá estudar no próximo ano. No próximo ano, ela irá começar a estudar. Obrigado. Diga oi! Ai, que bonitinho. Para nem ficar perto, porque não os professores daqui a pouco vão falar uma coisa. Ai, é essa que nós vimos, aquela segunda lá que nós vimos a última vez. Diga oi no Brasil. No próximo ano, a minha filha vai para a escola também. Ok? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tá vendo? As crianças todas juntas. Ei, 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 ei. Então, ó. Tudo fechado, menos as escolas. Tudo fechado, menos as escolas. Também não entendi muito essa lógica. Não entendi muito essa lógica de fechar tudo. E as crianças ficarem todas reunidas juntas. Ei, ei, ei. Entendeu? Ficam reunidas. Então, é, isso é a gente. É que é a escola primária, né? Por um golpe de sorte, eu moro na rua da escola aqui, ó. Certo. As crianças adoram, cara. Essa aqui. Hi. As crianças adoram, as crianças adoram isso, cara. É, ver o cachorro. Caraca, deixa eu te falar aqui. Aqui eles amam cachorro, cara. Eu não esperava que eles gostassem tanto de cachorro. Caraca, a luz tá demais. Então, aí se eu ficar apontado, parece que eu tô filmando a escola. É, porque eu preciso do sol. E o que que acontece? Eles amam um cachorro aqui, cara. Muito, muito. Mas muito mesmo. Muito, né? Caraca, tu vai com um cachorro no mercado. Pode ser, acho que é até grandinho. Tu vai com um cachorro no mercado. Caraca, eles ficam muito em cima do cachorro. Adultos também. Eu digo assim, adultos, todo mundo, cara. É como se fosse um algo bem, algo surreal. Porque eles, eu acho que acredito que eles não tenham muita paciência pra cuidar de cachorro. Criar cachorro há muito tempo. Sei lá, cara. É porque aqui eles têm uma cultura meio diferente. Então, é estranho, entendeu? É estranho. Então, assim, se você ver a cultura que eles têm aqui, eles não têm muito saco. Não lava o carro. Aqui lava o carro aqui, cara. O cara lava o carro três, três meses, quatro meses. Falando sério. A não ser que seja uma carreta, né? Um carrão, assim. Porque tem gente de ostentação também. Tem gente de ostentação também. Mas um carrinho simples, igual aquele preto ali, assim, é... Não, ninguém lava não. Falando sério. Não lava, não lava mesmo. Até aqui que ele tá limpinho. Eu digo assim, não bota pra lavar. E quando precisa, muitas das vezes, eles mesmos lavam. Eles não gostam de gastar muito dinheiro com essas coisas, não. Uma limpeza de casa, essas coisas. Mas, enfim. Então, acredito que cachorros também não criam por causa disso. Dá muito trabalho. Sei lá. Apesar que aqui tem muita gente com cachorro. Mas... E quando você vai na rua com cachorro, parece que é uma joia. Uma coisa rara. Tu viu? Eu vi as crianças ali, né? Na grade. Eles não podem ver cachorro que eles ficam doidos. Aí eu vou voltar pra ali. Tô aproveitando esse sol maravilhoso aí que tá fazendo hoje. E daqui a pouco vai... Bota ela no chão. Pra gente andar. E daqui a pouco a gente já tá voltando. Pra casa. A professora ali fica meio intrigada ali, ó. A professora ali andando do lado pro outro ali, igual um cão de guarda. A gente se aproxima da grade, assim, alguma coisa. Ela fica meio que, entendeu? Tipo, ué, o que que eles estão fazendo com as crianças? Tá filmando? Apesar que tem neném aqui. Não tem nada a ver, não. Mas, próximo ano, se Deus quiser, a Lana tá estudando. E é isso, cara. Deixa eu encerrar, que senão o vídeo fica muito grande. Mas é isso que eu consegui mostrar, viu? Fecharam pro nível 5, mas, infelizmente... E só o professor de máscara. Ah, e só o professor fica de máscara. Ah, lá no meio lá. A professora fica de máscara. As crianças ficam tudo sem máscara. Pô, mas se alguém passa alguma coisa pra alguém, aí leva pra dentro das casas, né, cara? Eu penso com essa lógica aí. Sei lá, cara. Maluquice. Mas, enfim, é isso aí. Fechou uma coisa, todos os comércios fechados. A gente fica de braços cruzados. E eu preciso trabalhar, porque eu faço mais dinheiro trabalhando. E só os professores trabalham. E as crianças aí, estudando. Eles acham que estudar pra brincar, eles acham que é de suma importância brincar as crianças. Eu também acho, né? Mas tá se tratando de vidas aqui, né? Então é isso. Valeu. Fica com Deus. Fui.